Acidente hoje de manhã na avenida JK, na zona norte de Juiz de Fora. Três veículos se envolveram em uma batida. De acordo com testemunhas, um dos carros freou bruscamente para não bater em um caminhão que estava parado. A motorista do carro, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e bateu na traseira do primeiro carro. O poste foi derrubado com a batida. A frente de um dos veículos ficou destruída. Por sorte, não houve peritos. Por causa do acidente, o trânsito ficou lento no local. Um homem foi assassinado na noite de ontem no bairro Inconfidência, em Muriaé. Segundo a polícia militar, Anderson Alves dos Reis, de 22 anos, estava sentado em um banco quando uma motocicleta com duas pessoas se aproximou. Um jovem de 18 anos, que estaria na garupa da moto, efetuou sete disparos contra a vítima. Ainda segundo a PM, os suspeitos fugiram em direção à BR-356. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum suspeito foi localizado. Esse foi o 12º homicídio registrado em 2014 na cidade de Muriaé. O segundo só no mês de julho.